Vai que a minha chefe está escutando, entendeu? O que é a minha chefe está escutando, entendeu? O que é a minha chefe está escutando, entendeu? A audiência está grande e tudo mais. E eu vou repetir o discurso que eu faço há 12 anos, 13, sei lá, perdi a conta. Esse é um momento em que vocês estão muito inseguros, e muitos de vocês querem escutar o seguinte, sabe aquele seu erro? Na verdade, foi um acerto, a banca está errada e vamos fazer recursos. Eu prefiro não criar esse tipo de expectativa, porque se a gente for fazer uma análise bastante rigorosa, você começa a criar cabelo novo. E eu tenho muito medo disso, de criar esse tipo de esperança. Eu acho que muitas vezes eu vejo algumas pessoas na internet, e não estou falando em geral, criando essa esperança, e eu acho que às vezes é até desonesto, porque você fala o que o aluno quer escutar, o aluno se sente bem, e ali você cria um tipo de conexão e tudo mais. Eu não gosto de fazer isso. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu estou vendo aqui que tem, olha, Renan, Luísa Álvares, Gabriel, Jorge, estou vendo que essas pessoas estão aqui, e eu vou pedir para quem está ao vivo assistindo, para que essas pessoas façam perguntas. E, a partir das perguntas, eu vou trabalhar as questões. Beleza? Acho isso. Sobre a repercussão da prova. Eu fui dormir ontem, vendo... Fala, Priscila, tudo bem? Então, manda pergunta também. Dormi ontem, dei uma lida na prova, a prova chegou na minha mão umas oito e meia, nove horas, eu estava na festa da minha cunhada, cheguei em casa, olhei a prova, e hoje eu acordei de aula de sete a duas e meia. Então, assim, enquanto isso, eu vi algumas repercussões. Sobre as repercussões, os alunos, fala Rodrigo, fala Fernanda, os alunos novos tomaram muito susto. Por quê? Porque, mesmo a prova de história do Brasil, ela estava bem mais difícil do que o normal. Eu, pelo que eu acompanho os comentários do Guilherme, do Ricardo, também elas estavam, mas a prova de direito internacional parece que estava muito difícil. Então, assim, eles pesaram a mão. Aí já surgiu aquela coisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucimara. Com honestidade sempre que amamos. Mas, Lucimara, eu tenho que ser sincero com vocês. Comigo não tem é que tentar fazer A, B, agradar, para criar, pegar aluno e depois fazer. Não, não gosto disso. Gosto sincero. E muita gente, já vi gente falando assim, será que eles aumentaram o nível de dificuldade da prova porque eles vão ter pouco tempo para corrigir a prova para a segunda fase e tudo mais? Ou isso é um novo padrão? Eu creio, e aí é chute, que nos últimos dois, a banca foi trocada. E, sem dúvida nenhuma, ao longo desses últimos dois concursos, eles pegaram um pouco mais de, como posso dizer, confiança. E eu acho que o nível tende a ser esse, mais difícil. Se você pegar os concursos de 2006 a 2019, vamos botar aqui 2018, eles também ficaram mais difíceis. Eu lembro de chegar para o aluno, o aluno falou o seguinte, ah, não, como é que é? Se a prova fosse igual a 2006, eu estava bem. Mas a prova não é mais de 2006. Os alunos estão melhores. O nível aumentou. Então, o nível aumentou. Então, está mais difícil a história do Brasil? Sim. A prova de história do Brasil não é a mesma que de cinco, seis anos atrás. Ela está muito mais difícil. Tem detalhes a mais. Para mim, isso é ótimo. Quem me conhece sabe que em aulas de exercício, eu amo colocar esses exercícios com detalhes e tudo mais. Então, faz parte. E quem já estava nessa preparação há muito, há mais tempo, se surpreendeu, mas não tomou um susto tão grande. Está mais difícil, mas vamos lá. E provavelmente vai diminuir a nota de corte. Isso eu também acho que vai acontecer. Então, vamos lá para as perguntas, porque eu quero basear nisso daqui. Liz, boa tarde, professor. Item sobre a Revolução Pernambucana. Se vocês puderem colocar o item do lado, facilita para mim. Sobre no plano político os rebeldes de 2017. Calma aí. Ou de 1817. Deixa eu procurar aqui, Liz. Primeira República. Pode ser a questão Primeira República. Está aqui. Questão 51. Beleza, acabei de ver. Questão 51. Item que você está falando. Eu estou na prova. Estou na A. É o item 3. Então, para todo mundo que está procurando aí, é questão 51. Item 3. Que o gabarito está correto. Então, vamos lá. O gabarito está correto. No plano político, os rebeldes buscaram se vincular à memória da bravura dos pernambucanos que resistiram à invasão holandesa no século XVII. Eu sempre falo isso em sala de aula. Inclusive, para os meus alunos que acabaram de assistir essa aula, no 360, sabem que eu falo disso. Que o Evaldo Cabral fala sobre essa questão da insurreição pernambucana ter sido bem sucedida contra os holandeses, porém, eles não receberam o devido reconhecimento. Então, isso é algo que incomoda muito os pernambucanos. Aí, vamos continuar. O que motivou a auto-classificação do movimento como uma segunda restauração de Pernambuco. Nesse sentido, o governo provisório argumentava ter havido uma ruptura do pacto constitucional tradicional firmada entre a capitania e a coroa no momento da restauração. Aí, vamos lá, Liz. Nesse sentido, o governo provisório argumentava que havia um pacto constitucional. Liz, essa questão está correta? Porque ela foi tirada... Eu acho que eu não consigo pegar aqui. Um daqueles livros ali, Evaldo Cabral de Memo, ele fala sobre isso. O livro dele, deixa eu colocar aqui para ver se a gente consegue. Então, Evaldo Cabral, Revolução Fernão Bucano. A fonte dele é o livro, só para vocês anotarem, cadê? Eu não consegui achar aqui rápido. É o livro que ele tem sobre a Revolução Pernambucana, cara. Não estou conseguindo achar rápido, não. Mas é o livro que ele tem sobre a Revolução Pernambucana. É a melhor fonte sobre o assunto. Então, é... Copy, cola. Aqui, olha. Espera aí. Não estou conseguindo achar rápido. Mas é o melhor livro. Ele tem um negócio do Brasil e tem um livro sobre a Revolução Pernambucana. E é nesse livro que está baseado essa questão. Então, Evaldo Cabral... Ah, é no negócio do Brasil mesmo que ele fala. É no negócio do Brasil e um do... Isso. Cadê? E também no Educação pela Guerra. Então, Evaldo Cabral de Melo, Educação pela Guerra e Negócio do Brasil. Ele flerta com esse assunto. Beleza, Lish? Gabriel. Tem... Aquele item do Dom João VI reservava para ser o título do Imperador do Brasil? É, o Imperador Pernambucana. Inclusive, o representante inglês critica. Diz que é um capricho do Dom João. Inclusive, também está isso. Se você quiser pegar uma obra básica que fala sobre isso, pega o... Amado Servo e o Clodoaldo Bueno, que ele já fala isso na obra. Tá bom? Então, beleza. Priscila. A questão sobre o declínio da produção algorífera. Afetou as regiões de forma desigual? Eu li essa questão. Deixa eu ver aqui qual é. Cadê? Aqui, ó. É a questão 49. Ela fala... Não é a 3. Tá bom. Então, a gente está falando da 49, item 3. Tá assim. O declínio da produção algorífera afetou as regiões da capitania de Minas Gerais de forma desigual. Os centros urbanos e os termos da Vila Rica e Mariana foram mais afetados, porque é a região que depende de extração de ouro. E aí ele fala o seguinte. Afetados do que a região da comarca do Rio das Mortes. Uma vez que essa irrigava o vasto comércio interno da capitania e até mesmo o Rio de Janeiro. Então, por que ele fala dessa desigualdade? Porque na região que você tem mais comércio, claro que esse comércio está ligado à região açucareira. Só que a região produtora, Vila Rica e Mariana. Mas esse comércio, principalmente comércio, ele vai continuar ativo. Até porque ele também está abastecendo o Rio de Janeiro. Então, tem regiões que são mais afetadas que outras. Não tenho dúvida disso. Era possível falar em pacto constitucional nesse momento? Liz, cadê? A Liz falou aqui, me perdi. É o que eles alegam. No movimento, eles usam esse termo. Então, por isso que ele está falando. Cadê? Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Tem tanta coisa. Eu não vou conseguir responder tudo. Eu pensei que fosse... Tá, mas... Então, ó. Você fala aí para... É, Josiane. Vamos tentar fazer... Comenta questões da constituinte. Questão da constituinte, eu amei. Teve um aluno que mandou assim... Isso é a cara das tuas questões sobre... Sobre Nova República. Eu falei, pois é. Porque, assim, Nova República é constituinte, basicamente. Questão 53. Vamos lá. É a questão 53 que fala do Nova República. Então, vamos lá. Vamos lá. E eu vou explicar o gabarito aqui. Então, vamos lá. Item 1. A Constituição Federal de 88 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, em razão do amplo debate que envolveu não apenas o Congresso Nacional, mas amplos setores da sociedade civil, contrastando com o anterior. Sem dúvida nenhuma, você tem grupos de pressão. Na minha aula, quem assistiu a minha aula 360, eu falo de grupos de pressão, como o movimento negro, eu falo dos grupos de pressão pela defesa da questão indígena, e também o MST, para pedir a reforma agrária. Então, sim, esses grupos de pressão vão conseguir alguns feitos na Constituição de 88, com o item está correto. Número 2. A Constituição Federal de 1988 é um dos mais significativos resultados do processo histórico, que, em 84, expressou-se o movimento das diretas já, e que reivindicava eleições diretas para presidente, o que ocorreu no ano seguinte. Não, não ocorreu. O movimento das diretas já foi um movimento muito importante, teve muita pressão, mas, por falta de um quórum mínimo, as diretas já não foram aprovadas. A eleição, em 85, vai ser indireta para presidente da República. Tá bom? E o Tanque Lido Neves é eleito de forma indireta. Os trabalhos dessa mulher constituinte totalizaram 20 meses e compreenderam todo o ano de 87, adiantando o ano seguinte e inaugurando o período que se convencionou a chamar de Nova República. E essa 53, eu tenho que admitir para vocês que eu fiquei muito incomodado com isso. Por quê? Porque você pode ter historiadores que defendem que a Nova República começa com a Constituição, mas eu, na minha opinião, em 1985, começa a Nova República, já com a eleição do Tanque Lido, a posse do José Sarney, o Mimendão, enfim, que tira muito do entulho autoritário. E o momento decisivo da Nova República, sem dúvida nenhuma, é a Constituição. Mas, enfim, acho que vai ter muito recurso aqui. Quatro, com o movimento das diretas já, em efervescência, em 1984, a emenda constitucional de Oliveira foi aprovada. Tanto a quatro como a dois repete o mesmo item. Ponto. Porque a aprovação da emenda de Oliveira não foi aprovada. Tá bom? Então, beleza. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Cadê? Meu cara, gostaria de saber a sua perspectiva sobre o nível de profundidade quanto à quantidade de vezes que os conservadores e os liberais estiveram na presidência do gabinete. Você está falando da última questão, da questão 54. Então, vamos lá. Olha só. Elinan. Não, peraí. Elinan. Eu acho que é isso. Desculpa se estou falando errado. Estou já mal aqui do olho. O que eu posso afirmar para você é o seguinte. Quando eu dou essa aula de segundo reinado, o que vai acontecer para o pessoal do 360 agora, eu trabalho os momentos em que conservadores e liberais estão no poder. E, sim, é importante saber que entre 1840 e 1841 você tem um governo, dois, liberais e do gabinete áureo, que depois os conservadores ficam no poder até 1844, que entre 1844 e 1848 é o quinquênio liberal e por aí vai. Isso é importante, sim. Tá bom? Vamos para o Cleberson. A questão da Nova República, da Constituição está certa. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, para você, Cleberson. Eu, Daniel, não concordo com esse gabarito e acho que você pode fazer um recurso. E o meu recurso estaria baseado na importância de você ter um presidente não militar a partir de março de 1985 e o emendão que vai, por exemplo, permitir a legalização do Partido Comunista, que vai estabelecer o voto do analfabeto, a convocação da Assembleia Constituinte, para mim, são marcos de uma transição de uma nova república. Porém, eu faria recurso. Eu faria. A banca pode se defender do jeito que ela quiser, anular. Eu não faria, não colocaria dessa forma. tá bom? Cadê? O item sobre... Ah, tá. Vamos lá. Quatro. O item sobre a organização familiar da sociedade da América lusa no século XVIII. Calma aí. Eu vi esse item. Só tenho que lembrar qual é o... qual é a questão. Deixa eu procurar aqui, cara. Ah, tá bom. É a questão 49. É a questão 49. Então, vamos lá. A organização... Espera aí. A organização familiar da sociedade da América lusa no século XVIII esteve pautada por concepções corporativas e estamentais do antigo regime. Essas concepções corporativas do antigo regime é que estamos... Já estão me deixando esse e-mail, mas vamos lá. A dinâmica social de uma monarquia pluricontinental, como a portuguesa, permitia a construção de relações de parentesco extensas, reunindo, além dos consanguíneos, coleterais, criados e escravizados, classificados e organizados como a hierarquia rigidamente vinculada ao nascimento. eu não consigo colocar que essas relações de parentesco... Vamos lá. O escravo é o... Por exemplo, o Daniel de fulano. Mas daí a você falar que isso gera uma relação de parentesco com relação aos escravizados, incluindo os escravizados na noção de família, ele era muito... mas ele recebe o sobrenome muito mais como uma propriedade do que você falar em... estar no senho dessa organização familiar. Eu não concordo com isso. Tá bom? Cadê? Papapapá, claro. Tá. Professor, na questão 46 e 33, eles deram como certo. Então, vamos lá. Ih, rapaz, eu já estou sem tempo, né? Tá, desculpa, mas eu vou... e dar uma ordem o que der. 46 itens na prova C. Pô, mas eu tenho que... Peraí. É, eu tenho que saber o que... Esse item na ruptura do pacto tradicional. 46. Eu não sei se eu consigo identificar qual é o item que você está procurando. não consigo achar, cara. Eu vou ter que ir para um outro, porque eu não consigo achar qual é a letra que você está querendo, entendeu? Qual é o ponto? Eles deram certo. Marquei errado, pois considerei errado esse muito triste. Ter havido uma ruptura do pacto constitucional tradicional firma. Não sei se você está falando da... Se mudou a ponto de você estar falando da questão do... Pacto colonial. Eu não vou conseguir. Eu vou tentar aqui. Não vou conseguir. Depois eu respondo isso para você. Manda pelas redes sociais para mim que eu tento responder. Tá? Faz isso. Tá bom, Jorge? Faz isso para mim, por favor. André, fala, professor. O item que diz que os trabalhadores da Assembleia Constituinte compreendeu todo o ano de 87. Está errado. Pois a Assembleia se reuniu no dia 1º de fevereiro. André, eu entendo isso, concordo com você, mas olha, eu já vi a questão, eu já vi a questão, é, questão com item pior passar, tá? Com o erro pior passar. Teve um ano, se eu não lembro, foi 2016, que eles falaram que durante todo o ano, durante todo o governo do Arthur Bernardes, o Brasil esteve sob estado de sítio, e se você pegar, não é todo, mas eles deixaram passar. Concordo, concordo, eu também faria recurso. Tá? Também faria. Tá, André? Fiz o recurso, citando não só a emenda constitucional que convocou a Assembleia, mas também fontes dos status da Câmara e do Senado. Também, nos dois casos, eu faria a mesma coisa que você está fazendo, tá? É, assim, o problema desse livro do Boris Fausto e do Eugênio Vargas, acho que você pode colocar, mas assim, você pode ter outros historiadores, outros analistas, considerando o marco zero pós-constituição. Essa questão, vai ficar uma briga para outra. Eu acho muito melhor você usar, e a gente sabe que você poderia ver outros itens de TPS passados também. eu não sei se a gente consegue ver isso, tem que dar uma olhada com calma. Onde está o erro da questão sobre o deputado Pereira do Carmo? Cara, eu tenho que, Priscila, não vou conseguir achar agora, tá? não vou, depois você pode mandar para mim. Então, já falei da questão do açúcar, prova B, questão 52, item 1. Sobre a questão de 88, a gente já falou sobre isso daqui, eu vou considerar, depois aquela altura não havia impacto com o sinal. Então, Jorge, é a questão do livro, como está escrito pelo autor, tá? A minha questão 44, vamos lá, 48, item 2. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. 48, item 2. Deixa eu ver. Essa eu achei a mais fácil, essa 48. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ser essa. O compromisso estabelecido por Campos Salles com os governadores pressupunha interferência direta do poder central na política estadual. Não. A brincadeira é justamente o seguinte, olha só, vocês do poder estadual e municipal me dão votos e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Então, é o respeito ao federalismo. Então, por isso que está errado. Tranquilo? Vamos lá. Tá, tá, liberalismo clássico. Viria com, veio com... Diogo, eu tenho que saber qual é o contexto que você está falando, tá? Depois pode mandar isso para mim. A gente pode continuar com essa discussão no Instagram. Não tem problema nenhum. Na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Quatro questões, cinco entra na prova C. Tratar de paz, amizade, de vez em vez em vez. A gente diz que foi negociado por Charles Stewart, mas ele não foi substituído, mas ele é um dos negociadores. Ele é um dos negociadores. tá? Jorge, essa questão do pacto constitucional em 17, eu entendo o que você está querendo dizer, mas eles retiraram de um trecho do livro. Tenho certeza absoluta disso. Tá? Vamos lá. Rebeca. Rebeca, tem algumas questões aqui. Boa tarde, professor. Na questão do primeiro reinado, ao lado da regulamentação de vários dispositivos que ela diz à organização do Estado. Deixa eu ver aqui. Tá bom. A respeito, provavelmente, isso daqui. Então, a questão 44, é a questão 45, não é? Então, é a questão 45. Qual é a que você está com crítica? Tá, 45, item 3. Deixa eu ver aqui. Tá sim. Ao lado da regulamentação de vários dispositivos da Constituição otorgada em 24, relativos à organização do Estado, um dos temas mais debatidos dos parlamentares após a abertura de 26 foi a regulamentação dos poderes locais. prescreveram-se limites precisos da autoridade municipal, restringindo sua capacidade legislativa às matérias. Sim, por que esse item está correto? Porque você tem uma centralização administrativa. Então, você tem um poder local extremamente enfraquecido. Quando é que eles tentam mudar isso? Tentam mudar isso a partir do período da regencial. Depois, você tem uma volta para trás. Cadê? Prescreveram-se, eu tinha na minha janela dações que a Assembleia do Pós-26 tinha caráter mais liberal e descentralizador. Haja visto os juízes de paz e o rei... Então, mesmo ela tentando... Vamos lá. Para você dar maior autonomia para as províncias, tá bom, desculpa, tá bom, já passei dos 30 minutos, desculpa. Acabei de tomar uma chamada aqui, mas assim, para mudar, para dar essa maior... para fazer essa maior descentralização, alguns dispositivos de reconstrução deveriam ser alterados, o que vai acontecer no período da regencial. Tá bom? Olha só, eu peço para vocês mandarem... Bota aí, Rafinha, por favor, o meu Instagram. Anitta, também gostaria de saber sobre o Marquês de Marial. Cleberson, Anitta, e todos vocês que ainda estão com alguma Newton, Lish, manda isso para mim que eu vou tentar ao longo do dia responder isso para vocês, tá bom? Infelizmente, foi pouco tempo, achei que ia sobrar. Não sobrou. Manda isso para mim e a gente continua debatendo item por item ao longo do que resta do dia, tá bom? Nem que eu vá dormir bem mais tarde, mas eu vou responder a todo mundo assim que for possível, tá bom? Tchau, tchau, beijos e a jornada continua, não tem que desistir de nada, quem foi mal e para aqueles que foram muito bem, parabéns, né, por muito de vocês. Tchau, tchau.